O tema de hoje é como assumiremos em posição de liderança e em cargos de gestão. Ainda existe uma crença muito antiga que quando o gerente assume que está errado, que tomou a decisão errada, ele está reduzindo a sua capacidade de liderança. Mas isso funciona muito pelo contrário. Todo mundo já fez uma cagada no trabalho e se não fez, vai fazer. O mais importante é como eu me comporto e como eu assumo a responsabilidade depois que a cagada está feita. É aí que nós, gestores, vemos algumas competências em prática. Mas existe a maneira correta de você assumir a responsabilidade dos seus erros perante a sua equipe e perante a sua chefia imediata. Então nesse vídeo eu quero demonstrar para você a forma correta de fazer. Então sem enrolação, papel e caneta na mão e mãos na obra. Pessoal, a primeira coisa que nós devemos observar é que todos nós temos uma coisa chamada ego. Aquela armadura que nos defende, que nos protege de críticas. E esse ego em algumas pessoas são mais controlados e tem pessoas que não controlam nada. E o reflexo disso é uma arrogância, é um orgulho que faz com que você queira sempre estar certo. E aí o gestor começa uma ação, ele viu que está errada essa ação, em vez de ele assumir e mudar o caminho, ele sustenta essa ação. Ele faz com que a equipe trabalhe o dobro, coloca um esforço tremendo nele, na equipe e no sistema para fazer aquela ação dar certo. Então ele sustenta até dar certo para dizer, olha, eu não errei, essa ação estava correta. E um outro fator importante é que é muito mais fácil para nós seres humanos e para a liderança colocar a culpa em outros. Quando você coloca a culpa em outros fatores, você está dizendo, eu não preciso aprender nada e eu não preciso evoluir nada com esse erro. Se não fosse aquele fator, eu não teria errado, teria dado tudo certo. E isso funcionava muito bem na escola. Quando a gente esquecia o trabalho de casa, era só falar que o cachorro comeu. Na escola funciona, na empresa não. Quando você coloca a culpa em outros, isso gera uma desconfiança entre líder e liderado. Além, é claro, de ser patético você chegar em uma reunião e explicar por que não fez. Você dar desculpas. Uma reunião tem o objetivo do quê? Qual a ação deu certo? Qual a ação deu errado? E o que eu vou fazer para o próximo mês para fazer dar certo? Um plano de ação consistente. O pilar importante da liderança é o reconhecimento. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, seu feedback nos comentários. Isso vai ajudar o vídeo a chegar a muito mais pessoas e ajudar a desenvolver a liderança pelo Brasil afora. No primeiro cenário, eu tive um erro que vai causar impacto em algumas pessoas. Mas eu tento corrigir ele antes que cause esse impacto ou pelo menos para reduzir esse impacto. Por exemplo, eu tenho um projeto para entregar na sexta-feira, só que eu esqueci. Chega sexta-feira de manhã, eu vou olhar meu Outlook e vejo a reunião para apresentar o projeto. Qual que é a minha função como gestor? Ligar para as partes envolvidas e renegociar um prazo o mais rápido possível que seja para você terminar aquela atividade. É muito mais fácil você assumir um erro depois que ele já está resolvido. E aí fica a lição. O que eu aprendi com isso? Quais são os lembretes que eu devo colocar para não esquecer mais desse tipo de projeto? Toda vez que você toma uma ação ou uma decisão, é importante você identificar o que está certo e o que está errado nessa ação. Isso vai propiciar você um desenvolvimento e aprender com o erro. Às vezes o erro não é um erro 100%. Você errou apenas em uma fase do processo e aí se você olhar rápido, você consegue corrigir rápido. Então se você lançou uma ação e no outro dia não apresentou nenhum resultado, é importante você ficar atento. Se no outro dia ainda continua não apresentando nenhum resultado, é importante você mergulhar nos números e entender se os processos estão sendo seguidos corretamente. Quais são, aonde está ocorrendo o erro, chamar a pessoa que está executando a ação e deixar um espaço muito aberto de confiança para que ela diga o que está funcionando e o que não está funcionando. E se não está funcionando, cara, é muito fácil falar para a equipe. Galera, essa ação que eu propus não está funcionando. Não vamos colocar energia nisso. Vamos juntos aqui achar uma ação para substituir essa e bater o resultado. Galera, conhecimento nunca é demais. Eu tenho certeza que esse vídeo ou outros vídeos do canal vai agregar alguma coisa na sua vida profissional. O nosso canal é focado 100% em liderança e temos conteúdo toda a quarta. Então se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nada. Pessoal, agora vem a parte mais divertida. É quando nós erramos e precisamos conversar com a chefia. Ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Então é importante você tomar essa iniciativa e conversar com um adulto. Eu iria na linha. Chefe, precisamos conversar. Eu tomei uma decisão errada aqui. Eu tinha informação XYZ. Resolvi ir por esse caminho e deu errado. Os impactos são esses e essas são as ações que eu estou fazendo. Eu aprendi isso, aquilo e aquilo outro. E não vai acontecer novamente. Apresente o plano para poder consertar. E deixe aberto para ele dar as contribuições. Não adianta ficar chorando o leito derramado. Cara, comeu bola? Comeu bola. Segue em frente. Foca na solução. Não foca no problema. E é importante você falar isso antes que ele descubra. E se ele descobrir, você vai vir para apanhar. Você vai tomar um feedback, como eu gosto de brincar. Mas quando você toma a iniciativa e se antecipa, você está avisando ele. Ele não vai ser pego de calça curta. E o feedback vai ser muito mais leve. Porque você já está mostrando o que você aprendeu com aquela situação. O que deu errado e o que você está fazendo para corrigir. Como você quer que a sua equipe inove, tenha criatividade, quando ela tem medo de errar? Você precisa criar uma cultura onde o erro não é punitivo. O erro é um processo de aprendizado. A sua equipe é seu reflexo. Se você não assume a responsabilidade sobre os seus atos, eles também não vão assumir. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre loco de controle interno e externo e como trabalhar com a equipe. Eu vou deixar no card à direita e na descrição do vídeo. Corre lá porque está bem detalhado e eu acho que é bastante importante e bem correlacionado a esse tema. Quando você aprende a assumir erros, assumir responsabilidades, você aprende a identificar o que deu certo, o que deu errado e o que eu posso aprender. Isso demonstra para a sua chefia uma maturidade analítica muito grande. Uma mentalidade focada em solução. Não achar a culpa de quem. Não ser o caçador de quem é o culpado para o problema. E outra coisa. A sua equipe vê que você está assumindo o erro, assumindo a responsabilidade. Ela vê que você não é aquele ser intransponível. Aquele superman da capa vermelha que nunca erra. Então ela também se dá o jeito de errar e isso reverbera uma criatividade muito maior entre os integrantes do time. Os frutos são excelentes. Então erra rápido e aprende rápido. Se conteúdo focado 100% em liderança faz sentido para você ou para a sua carreira, o nosso canal tem vídeo toda quarta-feira às 18h01. Vídeos de qualidade e com técnicas, conceitos e metodologias aplicáveis no dia a dia. Então se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Se você quiser conteúdos rápidos, siga a gente na rede social do Instagram e do Facebook. Te espero na próxima quarta. Um forte abraço. Até breve. Um forte abraço.